O serviço que foi feito lá e que não foi finalizado, foi deixado lá. O certo que com essas chuvas que caíram em Coruatá, o asfalto novo já tá indo embora lá na rua, lá tá tirando o asfalto, a queda d'água que tá lá. Ó, colocamos essa, fizemos essa matéria aí, né, com o vídeo do morador. Olha aí, o asfalto, fizeram isso, ó essa colocação, pensa num serviço mal feito, gente. Pelo amor de Deus, por que que não fazem a coisa por completa? Se fizeram isso aí, ó, colocaram meio fio, tá entendendo? E aí deixaram esses buracos aí, e pessoas que tem carro, que tem moto, querem entrar com seus veículos pra dentro de casa, não conseguem. Aí fizeram esse serviço aí. Choveu ontem, choveu ontem, né, e os moradores disseram que ficou a situação, ficou assim, ó. Olha como é que tá aí, ó. Nunca foram lá fazer o serviço. Olha isso aí, é lá na rua César Trovão, olha como é que ficou essa situação aí. Isso aí a gente tem que entender por que que os serviços estão sendo dessa forma. O asfalto que foi colocado recente tá indo embora. Atenção, Secretaria de Obras, essa situação na rua César Trovão aí, porque esse asfalto aí custou caro do dinheiro público aí pra... Já tá indo embora e fazendo isso aí. Coloca os meus fios dessa forma aí, aí deixa o serviço, vão embora, vão pra outro lugar, aí fica essa bagaceira toda aí. E tem outra parte da cidade, outra parte da rua lá que a situação tá pior ainda no que se refere à colocação desses meus fios aí, que foi um serviço muito louco, viu esse serviço aí. E a gente espera que seja a Prefeitura possa ir lá, a equipe resolver isso aí.